Uma operação chamada Angry Birds foi desencadeada, viu? Foi desencadeada na manhã de hoje, desta sexta-feira, nos municípios de Juiz de Fora, Bias Fortes, Lima Duarte e também no estado do Rio de Janeiro. Ramon Chaya, o que essa operação aí estava visando combater? Ô, boy, eu ia falar Angry, mas você disse Angry, então tá bom. A operação Angry Birds prendeu até agora nove pessoas e cumpriu 13 mandados de busca e apreensão. O objetivo dessa operação é desarticular uma quadrilha especializada no tráfico interestadual de pássaros silvestres e também lavagem de dinheiro. Os criminosos ainda são suspeitos de praticar maus tratos aos animais e comercializar armas de fogo. As investigações comprovaram que os pássaros eram capturados na zona da mata e também no campo das vertentes por caçadores profissionais e depois eram revendidos para traficantes. E, em seguida, os pássaros eram comercializados em feiras livres lá no estado do Rio de Janeiro. A operação foi desencadeada pelo GAECO em parceria com a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Ambiental, agentes penais e veterinários dos CETAS. Até o momento também, cerca de 100 pássaros já foram apreendidos e essa operação, Boia, as investigações dessa operação duraram cerca de um ano até a deflagração hoje, ontem, perdão, dessa operação Angry Birds, Boia. Tá certo, então. Obrigado, Ramon. Trazendo detalhes ali da operação Angry Birds, que apurava crimes em relação ao comércio, ao tráfico de pássaros silvestres. Obrigado. Obrigado.